Não, legal pra caramba, né, acho que ele também é pé quente, né, as vezes que eles foram na vila aí, a gente fez dois bons jogos, a gente conseguiu ganhar os dois jogos, dois clássicos, e claro, eu fico muito feliz com o elogio, né, é um grande jogador, é um ídolo pra gente, e eu só tenho que agradecer mesmo. Você vai jogar com ele ano que vem? Pô, espero, né, espero, espero que ele volte, e eu espero que ele me deixe aqui também, né.